Inevitavelmente, a gente vai ter os nossos dias ruins. Inevitavelmente, nem sempre a gente vai estar bem. Inevitavelmente, a gente vai passar por momentos de dor e sofrimento. A vida, ela é muitas vezes imprevisível e dolorosa. A vida pode trazer surpresas pra ti que não vão ser nem um pouco agradáveis e alegres, e todas essas surpresas agradáveis, elas vão fazer com que tu sinta dor real e dilacerante. A verdade é que a dor faz parte da vida. O sofrimento permeia a existência humana. A dificuldade tá e sempre teve presente como parte integrante da natureza humana. O fato é que ninguém vai ser 100% feliz durante a vida inteira. Tu vai passar por momentos difíceis, momentos em que tu vai pensar que tudo não tem mais sentido. Tu vai pensar em desistir. Tu vai ficar sem rumo, desnorteado, sem saber o que fazer, refletindo tristemente sobre a própria vida. Quando tu passar por esses momentos, se lembra de que tudo na vida passa. As coisas boas vêm e passam, e da mesma forma, as coisas ruins também vêm e passam. Se tu tá enfrentando uma fase difícil, se lembra sempre que amanhã vai ser um novo dia. Amanhã, a luz de um novo dia vai surgir pra iluminar o teu caminho. Amanhã, o sol vai brilhar e vai iluminar a tua vida. Amanhã, o sol vai aquecer o teu corpo. Amanhã, o sol vai clarear a tua mente. Quantas vezes tu passou por momentos difíceis, daqueles que tu achava que não tinha uma solução, que tu não ia conseguir superar, e com o passar do tempo tu melhorou e conseguiu vencer aqueles tempos ruins. Muitas e muitas vezes. Eu tenho certeza disso. Depois da tempestade, sempre vem um arco-íris. Por isso, quando tu tiver em um momento delicado, se apega ao fato de que ele vai passar. Se hoje tu tá vivendo um momento ruim, saiba que isso que tu tá passando, isso que tu tá vivendo, também vai passar. Vai passar assim como todos os outros momentos ruins da tua vida passaram. Amanhã vai ser um novo dia. Tu vai estar renovado, com mais força e com mais energia pra vencer o momento ruim que tu tá enfrentando. Talvez amanhã ainda seja difícil. Talvez depois de amanhã também seja muito difícil. Talvez o dia que vir depois de depois de amanhã também vai ser bastante complicado. Talvez as próximas semanas ou meses sejam difíceis, mas calma, vai passar. Vai chegar o dia em que vai passar. Vai chegar o dia em que a felicidade vai bater de novo na tua porta, mesmo que demore a chegar. Por isso, se hoje tu precisar, para, descansa e relaxa. E principalmente, não tenta fugir dos problemas. Não tenta fugir do sofrimento. Não tenta mascarar a tua dor. Vive o problema. Vive o sofrimento. Vive a dor. Pra vencer, tu precisa viver. Pra vencer, tu precisa enfrentar. Pra vencer, tu precisa encarar. Não procura por subterfúgios pra tentar esconder o problema, a dor e o sofrimento debaixo do teu tapete. É preciso que tu sinta a dor. Passe pelo sofrimento. Viva o problema. O protagonismo, ele deve estar presente até nos momentos difíceis. Se tu realmente não tiver forças emocionais pra encontrar uma solução, seja protagonista encarando a situação de frente, sabendo que vai passar, sabendo que amanhã vai ser um novo dia, sabendo que o amanhã sempre vai chegar e a esperança, ela sempre vai se renovar. Sabendo que se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Sabendo que se não for depois de depois de amanhã, vai ser depois de depois de depois de amanhã. E sabendo que se ainda assim não for no dia de depois de depois de amanhã, vai ser em algum dia. Isso eu posso garantir pra ti. Não existe felicidade sem fim e também não existe tristeza sem fim. Vai passar. O tempo vai passar junto com ele a tua dor e o teu sofrimento. Amanhã vai ser um novo dia. Amanhã a luz de um novo dia vai brilhar na tua vida. Vive a dor, encara o problema e digere o sofrimento porque tu precisa passar por esse processo pra vencer todos esses problemas. Às vezes, essa é a única e melhor coisa que tu pode fazer. E apesar de que tu possa pensar, hoje eu não tô triste, eu não tô melancólico. Eu tô muito feliz como eu tô na maioria dos meus dias. E tu também pode estar muito feliz. Tu pode estar alegre e radiante. Então essa mensagem, ela serve pra quando tu inevitavelmente passar por um momento de baixa. Quando tu passar por um momento desses, se lembra sempre dessas palavras. Amanhã vai ser um novo dia. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.